Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês esta mandalinha, um beijo de pertinho, isso. Essa mandala eu fiz no verde e amarelo, se quer só um pedaço dela que eu desmontei para lembrar como faz, eu fiz essa mandala numa volta de um encontro no Rio em 2012, tem muito tempo, já fazia sete anos e acho que eu não postei essa mandala, ontem eu estava definindo o que eu ia gravar hoje, pesquisando alguns módulos, caixas e mais caixas de módulos e aí encontrei essa semi mandala aqui e falei, oh gente, essa pólvora ficou esquecida no tempo, vou colocar essa peça aí na roda. As convenções no Rio eram sempre muito gostosas, os encontros que eu fui foram muito bons, eu tenho excelentes recordações de lá. Então, compartilhar essa mandala com vocês é relembrar um pouco esses encontros tão gostosos que a gente tinha lá no Rio. Nesse encontro foi quando eu conheci o Romano Dias e o Daniel Naranjo, que são amigos queridíssimos, gosto demais dos dois, então hoje é uma dobra cheia de boas lembranças, cheia de boas recordações e desejo de voltar a encontrar essas pessoas tão queridas que a gente vai conhecendo pelas convenções. Então, chega de falatório, vamos dobrar. Agora, nós vamos usar esse papel aqui, ele é dupla face, esse aqui tem 15 centímetros, mas eu vou cortar em quatro para usar de 7 centímetros e meio. Tchau. 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 Aqui vou usar, sim, 7 centímetros e meio, tá? Mas pra ensinar vocês, eu vou usar um maior, só pra vocês verem melhor. Vou usar um maiorzinho aqui. Então, eu vou fazer uma base bomba de água com essa cor dentro. Aqui temos as marcações. Fechou. Aqui, uma dessas pontas, eu vou achatar, sim, pela metade. Eu posso fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo, que eu só venho achatando e já encontro aqui essa borda, essa borda não, essa marca com essa marca. Eu posso fazer dessa forma. Ou então, eu posso também, inicialmente, fazer uma marcação aqui de bissetriz, que é levar essa borda até o vinco do centro. Assim, que eu fico com a marcação aqui. Agora, abro e achado. Dá no mesmo. Eu prefiro fazer daquele primeiro sistema, que já vai automático, já vai direto. Mas vocês podem fazer com essa dobra prévia, tá bom? Agora, eu tenho uma aba aqui e duas aqui. Essa aqui, eu vou abrir e transformo num quadrado. Deixo essa aqui na esquerda, tá? Vamos de novo. Tá aqui. Eu abro aqui pra direita. Agora, eu vou levar essa ponta até o outro lado. Viro e faço o mesmo aqui. Agora, aqui eu vou abrir. Ficou aqui esse quadradinho. E eu vou dobrar pela metade, abrindo essas duas abas. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. De novo, tá aqui. Eu vou abrir dessa forma. Tá bom? Esse triângulo aqui que tá marcado, eu viro pra trás. Esse outro aqui, eu vou dobrar pra frente e vou achatar na metade. Então, eu vou encontrar essa marca com essa linha. Agora, um último passo, pra eu fechar essa aba aqui dentro, eu vou dobrar pra dentro. Assim. Não tem uma medida, não. Eu vou dobrar até na quininha. Se a borda encostar na parede bem, se encostar, não tem problema, não. O negócio é eu dobrar até ali na quina. Assim. Que aí ele fica presinho. Olha como ele ficou preso. E aí está. Esse é o módulo pronto. Nós vamos fazer oito módulos pra encaixar. Aqui eu tenho, então, os oito módulos. Agora, nós vamos encaixar. Eu vou sobrepor aqui. A gente alterna. Então, vai ficar uma camada de um módulo, outro e o outro. Assim, alternado. Essa aba aqui, eu vou virar lá pra dentro. Segurando o módulo. E agora, essa ponta aqui, eu também vou dobrar. Isso vai ajudar muito pra segurar. Só aqui não dá. Só aqui você tem que passar cola, se quiser. Então, eu vou dobrar. Então, eu vou dobrar desde aqui, nesse ponto, que eu tenho esse bolsinho aqui do módulo da frente, até aqui em cima. Isso aqui, assim. Nós já fizemos esse movimento em outras mandalas aqui no canal. Eu abro. A mandala é vanice, se não me engano, uma das variações é assim. Aqui, dobro. E agora, marco bem. Aí, sim, o módulo tá bem encaixado. Vamos de novo. E eu vou sempre colocar da mesma forma. Abre. Se esse, o anterior, sempre tá em cima. Se esse tá em cima do anterior, esse vai em cima do segundo módulo. E aqui também dobramos pra dentro. E aqui também dobramos pra dentro. E aqui também. E aí, vamos lá. Eu sempre trabalho assim da esquerda pra direita, é o que eu gosto de trabalhar. Mas aqui, quando vai fazer essa dobra, como esse anterior já tá preso, de repente, se você achar mais fácil, vai encaixando da direita pra esquerda. Só tem que lembrar quem é que vai ficar por cima. Fica esse aqui por cima. Mas aí, dessa forma, você tem uma mobilidade melhor pra fazer essa dobra aqui, porque eu tenho mais espaço pra abrir, né? Então, se você achar mais fácil, pode fazer assim. É o que eu sempre digo, a gente ensina, mas aí cada um vai encontrando a sua melhor maneira de fazer cada passo de cada trabalho. Olha, eu descobri que essa aqui não tá dobrada, olha. Esqueci um passo do módulo. Pronto. Ui, essa aqui também não. Ixi, a Isa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Prontinho Aí está Essa mandalinha aqui Você pode levantar as abinhas se quiser Não tem muita possibilidade de variação Esse modelo não Mas você pode levantar essas abas aqui Olha Você pode levantar e fazer um miolo Em relevo Eu prefiro deixar assim mesmo Mas aí fica a opção Do miolinho com relevo Tá bom? Espero que tenham gostado Beijos, até o próximo Tchau Não sei por que que tá Deixa eu ver se passa de 6 segundos Vai lá, Josiara O que? Eu não tô pronta Havia um sapo, sapo, sapo Que nadava no rio, rio, rio E me contou Não, não, um traje verde, verde, verde Tinha de frio, frio, frio A senhora rana, rana, rana Me contou, me contou Que tem um amigo E aí Que vai lá, um caminhão Eu sei, eu te creio um monstro 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 Eu sei, eu te creio um monstro